Olá, meu nome é Eduardo, profissional formado em artes cênicas, biologia e educação inspecção inclusiva. No vídeo de hoje eu quero estar comentando um pouquinho com vocês sobre paralisia cerebral, o que é paralisia cerebral e dar dicas e sugestões para esse período de quarentena. Mas eu sei que está chegando agora no meu canal e não é inscrito, se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, ativa o sininho para você receber todas as notificações. Aqui você vai ter muita informação legal sobre os animais, a natureza e principalmente sobre educação especial inclusiva. O único canal especializado em todos os tipos de deficiência, síndromes e transtornos. Paralisia cerebral ou PC é a deficiência mais comum da infância. Ela é caracterizada por alterações neurológicas que afetam o desenvolvimento motor e cognitivo, envolvendo o movimento e a postura da pessoa. Essas alterações são decoentes de uma lesão do cérebro em desenvolvimento, que pode ocorrer durante a gestação, período de parto, nascimento ou então período neonatal. Apesar de ser uma doença, uma deficiência grave e reversível, uma pessoa com PC pode ter uma vida rica e produtiva, dependendo do atendimento multidisciplinar que ela venha a ter, dependendo do atendimento clínico e muitas vezes cirúrgico que ela possa vir a ter. Causas A mais comum é a hipóxia. Situação em que, por algum motivo, seja recorrente da mãe ou do feto, falta oxigenação no cérebro, ocorrendo uma lesão cerebral. Além da hipóxia, que é a causa mais comum, outros motivos, outros fatores menos recorrentes, podem acontecer e provocar uma paralisa cerebral. Entre elas estão problemas na hora do parto, hipoglicemia, hipertensão, infecções, uso de drogas e álcool durante a gestação, problemas genéticos, prematuridade, entre outros motivos. As principais características de uma pessoa com PC. Os diferentes graus de comprometimento motor e cognitivo de uma pessoa com PC, desde acometimentos mais leves, até acometimentos mais graves, em relação à parte neurológica e à parte motora, isso inclui dificuldade na locomoção, na mobilização, no posicionamento, até comprometimentos neurológicos mais sérios, comprometimento cognitivo mais sério, ou seja, a pessoa com PC, ela pode ter deficiência intelectual. No que diz respeito à parte motora, ela pode ter problemas, complicações na hora de se movimentar, na hora de se locomover, como, por exemplo, problemas na marcha, que é a paralisia das pernas, hemiplegia, que é fraqueza em um dos lados do corpo, espasticidade, que é a rigidez muscular, e distonia, que é o movimento imunitário dos membros. Dicas e sugestões para desenvolver uma pessoa com PC em casa. Uma pessoa com PC, ela precisa de atendimento e acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, médico, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, e professor especializado em educação especial. Uma boa dica para desenvolver uma pessoa com PC em casa, nessa quarentena, é a terapia do uso forçado. Já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, está deixando o card aqui em cima para vocês conhecerem. Nesse caso, só vai funcionar se a pessoa com PC, ela não tiver todos os membros comprometidos. De uma maneira geral, a terapia do uso forçado, ela é realizada na execução de tarefas diárias, exceto aquelas essenciais como se alimentar, onde o membro não afetado, o membro não comprometido, ele é restrito e mobilizado, forçando a criança a usar o membro comprometido em atividades diárias, em tarefas simples, como por exemplo, prender um lápis para escrever. Com isso, novos trajetos de impulsos nervosos podem ser criados no cérebro, estimulando a criança a desenvolver o membro comprometido, o membro afetado, e desenvolvendo a motricidade. Isso é conhecido como neuroplasticidade, tem que ser feito diariamente. Outra dica. Estruture o ambiente doméstico para o pessoal com PC e fique mais tempo, como por exemplo o quarto, com objetos do conhecimento. Por exemplo, livros, gibis, jogos, jogos do tipo Lego, computadores, com softwares educativos, com programas, com sites de jogos educativos, com brinquedos, com lupas. Pinte, decore as paredes do quarto com letras, com números, com imagens, com pinturas, com frases, com símbolos, principalmente em libras. A ideia aqui é você deixar a pessoa com PC exposta em contato constante com os objetos do conhecimento permanentemente, constantemente. Para finalizar, crie uma rotina de pelo menos 30 minutos diários para trabalhar pelo menos uma área do conhecimento, aliado com a terapia do uso forçado, que tem que ser todos os dias. Se a criança com PC tiver um dos órgãos dos sentidos prejudicados, como por exemplo a visão, trabalhe com os outros órgãos dos sentidos preservados. Como sugestão no primeiro dia, leia um conto para ela, um gibi para ela. No segundo dia, monte um jogo de Lego com ela. No terceiro dia, faça cálculos de matemática simples em uma folha de caderno ou no computador. E assim por diante. Vale também a sua criatividade. Sempre aliando isso com o que ela gosta de fazer. Quando você trabalhar todas as áreas do conhecimento, volte às atividades do primeiro dia com um grau de dificuldade maior. Ok? Até a próxima, pessoal!